E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Toninho Kit e vamos trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Galera, eu vou trazer aqui para vocês hoje aqui, só de uma lapinha engonchada, só três kits. Kit de bateria, né? Top mesmo, bateria bacana mesmo. E dois kits de... um kit de forró e um kit de rack, né? E o outro, a bateria. E tem mais um surpresa, só que esse aí, eu só posto, eu vou fazer a demonstração dele, mas eu só posto ele. Se esse vídeo aqui der bom mesmo, se não der aí eu não vou postar não. Então vamos lá, é o seguinte, vou mostrar aqui primeiro esse aqui do DJ Malucs. Olha aí, DJ maluco aí, ó. Se liga aí. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele vai bater lá nos peitos Ele vai bater lá nos peitos E o outro kit é um kit de bateria Eu já tinha postado ele antes Eu não me lembro se eu tinha já deixado ele gratuito Que é esse aqui Não está nem saindo aqui na tela toda Deixa eu ver para você ver Olha É esse kit aí Kit bem bacana mesmo Aí eu vou X3 kit E tem o último aqui Que é o pó romântico sem estresse Agora esse último aqui É um kit especial Só se esse vídeo aqui der bacana mesmo Kit aqui é massa demais Mostra para você e vê Se liga aí Tchau 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 Então galera Esse aqui são os kit Que eu vou disponibilizar Cada kit desse aqui Vai ter uma senha Viu Não vou botar a senha não Vou botar senha não Pode baixar a senha Só que esse kit Fosse em estresse Eu vou deixar ele disponível Dessa vez não Viu Mas se você quiser Comentem aí Comentem que eu vejo se a galera Interagir muito nesse vídeo aqui Eu posto esse kit, beleza? Então, cara, valeu, espero que vocês gostem E bom proveito aí dos kits, né? Valeu